A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SULEIMAN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mirimai e a minha neta não estão bem. Eu não sei nada, Sultana. Só me pediram pra avisá-la. Por favor, tenha piedade de nós, Allah. Eu fui procurá-la assim que eu vi. Minha filha, a Izzy. Pra onde levaram minha filha? O que querem com ela? Não se preocupe, querida. Ninguém nunca se atreveria a machucar a sua filha. Nós vamos achá-la. Acredite. Atenção! Minha filha. Ai pei sequestrado, minha filha. Minha filha. Onde está o Rustem? Saiu para procurar a filha. Ele vai encontrar e trazê-la de volta. Alguém de dentro deve ter ajudado. Majestade. Acharam esse brinco dentro do quarto da Sultana Isi. De quem é? Disseram que pertence a Nigar Kalfa. Foi encontrado debaixo do berço. Você tem certeza que ele é da Nigar? Majestade. Tem certeza que ele é da Nigar Kalfa? Sim, Majestade. Ela comprou quando estava morando em outro lugar. Eu perguntei por que ela havia comprado. Ela disse que tinha comprado para a filha e que guardaria para ela. Mas como assim? A Nigar nem está na capital. Ninguém sabe nada dela. E ninguém nem sabe onde ela está. Ela deve ter feito isso para se vingar do Rustem. Odeia porque ele se divorciou dela. Esperava uma oportunidade. Espero que não faça nada. Fique calma. Bem, Bale. Eu não sou dado de vá atrás dela. Não volte até você achar essa desgraçada. Quero que prenda essa traidora. Pode deixar, Majestade. Inscreva-se. Pachá, temos novidades. Me diga, o que foi que aconteceu? Nós procuramos nos quatro ângulos, Pachá. Fechamos as portas da cidade e enviamos uma patrulha ao porto. Procurem todas as casas, pousadas e banhos. Procurem todos os lugares e perguntei a todas as pessoas. Alguém pode ter visto ou ouvido algo. Como o senhor quiser, Pachá. Senhor Nasu. Senhor Nasu. O que foi, Pachá Rustem? É estranho vê-lo por aqui. Sequestraram a minha pequena sultana, senhor Nasu. A sequestraram. Sequestraram a minha isi. Quem fez isso e por quê? Me diga você, senhor Nasu. Eu sei bem que você me odeia e me quer ver morto. Olá, bom dia. Olá, senhorita. Eu preciso passar para o outro lado urgente. Por favor, me leve, por gentileza. Impossível. Eu estou muito ocupado. Por que não pergunta para os marinheiros? Eles estão livres, como pode ver. Não viu que eu estou sozinha, senhor? Como eu posso confiar neles? O senhor parece uma boa pessoa. Por favor, me ajude. Doce filha, doce irmã. Fique calma. A mamãe está aqui. Por favor, imploro, me ajude. A minha filha está doente. Preciso levá-la ao médico. O meu marido me espera. De pé, Hassan. Recolha a rede e leva a senhorita para o outro lado. Vamos. Eu não tive nada a ver com o que aconteceu. Como pode suspeitar de mim? Se eu tivesse provas contra você, Nassu já teria cortado a sua cabeça faz tempo. Ninguém conhece esse palácio melhor do que você. Você tem olhos e ouvidos em todo lugar. Sem dúvida, eu farei o melhor que puder. Mas quero que me conte tudo, Pachá. As criadas não viram nada? Pachá, Rostain, finalmente nós sabemos quem foi. Quem é? Eu farei esse traidor se arrepender de tracido. Anigarkalfa. Nós achamos esse brinco no quarto da Sultana Isi. Ele é da Anigarkalfa. Ela não pode ter feito isso sozinha. Há anos ela não vem. E ninguém sabe onde ela está bem. Não, eu sei. Parece que ela voltou para isso. Eu a vi há algumas semanas. Ela parecia destruída. Eu dei dinheiro e procurei um lugar para ela morar. E depois ela sumiu. Eu sei disso. E por que você não me disse? Como eu saberia que ela faria isso? Por pena, eu ajudei. Pachá, não é o momento. Senhor Nasu, onde está Anigark? O que foi, Sultana? Parece muito preocupada. Eu estou preocupada com a Esmirran. Ela não sai de dentro do quarto. Isso também está me preocupando demais. Se ela quiser, ela vai casar com um homem apropriado. Claro. A Mihima se casou e ela é mais nova que a Esmirran. Eu acho estranho você não encontrar um marido para sua filha. Apesar de se livrar da sua irmã casando-a. Você está fazendo o papel de vítima, Tice. Está assim desde o seu casamento. E o seu marido ainda tem paciência. Claro. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Luft. Sultana, a Sultana o rei está aqui. O que atrás até aqui tão cedo. Pode entrar. Sultana, onde está a minha neta? Do que está falando, Ren? Eu não entendi do que está falando. Anigark. Entrou no palácio da minha filha. A senhora mandou ela sequestrar a minha neta. Quando você está aí, os aloça. O que aconteceu? O que o batalhão de elite quer? Se preparam para um motinho? Não, eu soube que os soldados estão procurando uma menina roubada. Uma mulher ela sequestrou e fugiu. Que idade a menina tem? Dizem que é uma bebê. É claro que os pais são ricos. Todos estão procurando. Você entende o que está falando, Sultana? Como se atreve a falar uma coisa dessas? Me disseram que a senhora e a sultanatice visitaram ao me rimar no palácio. Mas e daí? Precisamos pedir permissão antes? Que coincidência, Sultana. Esse incidente aconteceu no mesmo dia que visitaram a me rimar. Levaram a Nigar para o palácio. É o único jeito dela ter conseguido entrar. Sultana. Agora fale onde está a minha neta. Sultana, eu tenho certeza de que foi um mal entendido. Pachaloft. Não se confunda, muitas cabeças vão rolar. E eu garanto que uma dessas cabeças será a sua. Já chega, o rei. Não passe dos limites. Acabe com isso ou eu a farei pagar um preço alto. É a senhora que pagará por isso, Sultana. Esse sequestro é um crime com castigo de morte. Já chega, o rei. Quem você pensa que é para entrar aqui e acusar as Sultanas? Guardas! O Sultão emitiu uma ordem. Todos estão procurando a Nigar nesse momento. Eles vão pegá-la de qualquer jeito. E quando a pegarem, vão torturá-la até ela confessar quem ordenou esse sequestro. E o Sultão vai castigar todos os envolvidos nisso. Todos. Um por um. Eu espero que você não tenha a ver com esse crime grave da Nigar Kalfa. Sultana. Eu só a mandei matar o Rustem para nos livrarmos dele, Pachá. Você levou essa mulher para lá, senhor? Eu juro que não sabia quem ela era. Ela implorou pela minha ajuda. E eu jurei que seria uma boa ação. E essa senhorita tinha uma crença nos braços? Ela estava com um bebê recém-nascido que chorava. A mulher não sabia o que fazer. Ela a chamou de Nor. Era assim que a chamava. O nome dela é Nor. Como eu disse, Pachá. A Nigar Kalfa está desequilibrada. Fala para onde levou ela. Eu não levei. O meu filho Hassan levou. Disse que as levou para outro lado. E as deixou lá. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu vou te matar. Não vamos perder mais tempo, Pachá. Você irá conosco. Vamos. É minha culpa. Tudo é minha culpa. Isso acontece é por minha causa. Ela deve estar com muita fome. Deve estar chorando. Sultana, acalme-se, por favor. Todos estão procurando. Vão trazê-la sã e salva. Amém. Sultana. Sultana, acalme-se, por favor. Por favor, descanse. Me deixa sozinha, Vivi. Fala, mamãe. Mihima, ainda não sabem onde estão, mas eu sei que vão encontrá-las e vão trazê-las de volta. Quem sequestrou minha filha? A Sultana Tizia ou a Sultana Sharazade? Não se preocupe com isso, Mihima. O Sultão vai fazer uma investigação. Senhorita Goufém, vai falar que eu nunca vou perdoá-las se minha filha terminar ferida. Eu não vou perdoar por nada do mundo. Ela está bem, Mihima, acalma. Por favor, não esquece que ela é um bebê, mamãe. Ela deve estar chorando porque está com muita fome que parar sem mim. Sultana, cuidado. Leve-na para a cama agora. Rápido, Sun Bull. Traga agora a médica. Corram, meninas, corram. Querida. Se acalme. Para de chorar. Está com fome, querida. Para de chorar, tá? Não se preocupe. A mamãe já vai te alimentar. Quem mais poderia fazer isso? Sem dúvidas foi a Sultana Charazade. Ela deixou Anigar entrar. Eu não concordo, Sultana. Porque essa traidora da Anigar poderia ter machucado muito a senhora. E o Pacharros tem também. Tudo será revelado e saberemos quem foi. Sultana. Senhor Morjan, onde está Anigar? Onde vocês a esconderam? Imagine, Sultana. Eu sou um servo leal da nossa dinastia. Como eu esconderia uma traidora? Eu sei muito bem quem é que você serve, Morjan. Agora ou me conta tudo o que você sabe. Ou prepare-se porque você e todos os envolvidos serão decapitados. Sinto um monte, Sultana. Por favor, eu não tive nada a ver com isso. Acredite. Falta pouco para pegar Anigar Kalfa. Quando a capturarem, quando ela admitir o que fez e falar o seu nome, nada vai te salvar. As cabeças vão rolar e o sangue vai correr. Eu não acredito nisso, Majestade. Como a Anigar conseguiu entrar no palácio? Porque temos muitos guardas e tem muitos criados. Será que ninguém a reconheceu? É óbvio que ela não fez isso sozinha. Logo, saberemos quem estava por trás disso. Eu mesmo vou dar o castigo. É claro, Majestade. Eu vou conduzir a investigação. Mas eu não acho que realmente tem alguém por trás de tudo isso. Por que não faz sentido? Qual seria o benefício de sequestrar um bebê? Eu acho que o Pachá tem razão. Porque Anigar Kalfa serviu nesse palácio por muitos anos. E o conhece como a palma da própria mão. Ela deve ter feito isso para se vingar. A verdade será revelada, seu Doutade. Pode entrar. Majestade. Como está, Mirimar? Não se sente bem. A médica deu um remédio. E agora ela está dormindo. Nós agradecemos a Lauren. A princesa Izzy vai voltar a salvo. A Mirimar vai melhorar quando vê-la. Amém, Sultana. Amém. Nor, querida. Meu bebê, meu amor. Querida. Nós precisamos sair daqui. Vamos para bem longe daqui. Não queremos que ninguém nos encontre. Ninguém mais vai nos separar. Não chore. Não chore. Não! 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 Sultana? Pare de chorar. Conte o que aconteceu. Estava dormindo no quarto da pequena Sultana. Abri os olhos e vi alguém perto do berço. Quando eu perguntei quem era, me bateu na cabeça tão rápido que eu desmaiei, Sultana. Você não contou isso pra ninguém, não é? Não, Sultana, eu não contei. Muito bem. Não conte pra ninguém, senhorita. Não fique com medo e não fuja. Não se preocupe, Sultana. Eu não vou contar pra ninguém e eu não vou fugir. Pode se retirar. Sultana, eu avisei que nós não podíamos confiar na louca da Nigar Kalfa. ninguém esperava que ela fizesse isso. É inacreditável, essa mulher enlouqueceu. Sultana, ela deve morrer. Acredite, se a pegarem a ela falar, a senhora terá problemas. Só espere. Não precisamos nos envolver para matá-la. Além disso, ninguém vai acreditar em nada que essa louca falar. Não sabemos o que acontecerá, Sultana. deve tomar cuidado. Onde você a viu pela última vez? Ali, debaixo da árvore, Bey. Pachá, ela não pode ir muito mais longe. Mexam-se. Devem achá-la. Pode deixar, Bey. Espalhem-se e sejam cuidadosos. Eu não quero que aconteça nada, Sultana Isi. E quero também a mulher com vida. precisamos achá-la antes do Rustem. Ele vai matá-la assim que a vir. Eu acho que é um milagre a Ngar Kalfa ainda estar viva. Ela deveria ter sido morta há muito tempo. Por favor, mate a você. Ele é um monstro. como você está? Lá,4taela! Ngar! Toma, querida. Ninguém vai se atrever a machucá-la. Eu não vou deixar. A mamãe está aqui. Vamos lá. Negar! Negar Kalfa! Pare! Não se aproximem mais. Eu vou pular com o bebê! O que é isso? A acharam? Eles ainda estão atrás dela. Eu acho que vão pegá-la logo. Ela vai admitir que seguia suas ordens. O sultão não vai deixar isso passar sem o castigo. Não se preocupe. O Murjan tem outros planos. Ele mandou matá-la assim que a vissem. Nigar Kalfa, não faça isso. A menina não tem nada a ver. A mesma coisa se aplica à minha filha, Sr. Nassu. E a tiraram de mim também. E você sabe onde ela está. Eu sei que você mentiu esse tempo inteiro. E eu também sei que foram eles que a mataram. Assim como foram os que mataram o Pachá Ibrahim também. Não. Não é verdade. Eu juro que vou encontrar sua filha. É uma promessa. Nigar, me dê a menina. Se me der, eu vou pedir para te deixarem ir. Você sempre foi um grande mentiroso, Pachá. Mas eu posso jurar que não vou deixar se aproximarem de você. E você ainda acha mesmo que eu quero viver, Rostem? Ainda não entendeu, não é? Ainda não entendeu que a minha vida acabou. Eu fui para esse palácio só para matar o Senhor. O Senhor e o rei me livraram de ambos. E depois disso tudo, eu queria me suicidar. Desse jeito, eu me livraria dessa grande prisão. Que se chama Vida, e ela é tão dolorosa. Mas quando eu a vi, eu a amei. E eu quis levá-la para um lugar distante, isolada de todos. Eu queria ir com ela para um lugar que ninguém nos encontraria. Eu queria criá-la como minha própria filha. Eu até assumi de novo. Senhor! Para trás! Para trás! Pachá Rostem. Senhor, nasceu. Nigá! A sua filha está viva e eu sou o único que sabe onde ela está. Mas, se cometer um erro, você nunca mais vai vê-la. Fale o que essa pobre bebê fez para você. Olhe nos olhos dela, Nigá. Ela é como sua filha. Não é verdade? O seu coração... Não deixará você machucá-la. Não é? Eu tenho razão, não é? Eu tenho razão. Tchau, tchau. E aí 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 E aí